O Baltazar é uma fome de gol, que brincadeira. Ele passou por cima do Zinho, empurrou o Zinho com a bola e tudo para dentro do gol. O Baltazar era um goleador, mas era uma pessoa muito boa. Me ajudou muito também no Japão. Levei o Baltazar para o Japão e ele foi artilheiro com 28 gols. Artilheiro de Deus. A gente faz uma brincadeira com ele. Ele nunca mais acertou o chute que ele acertou em 81, que foi contra vocês. Aquele gol do Grêmio. Ele bateu aquela bola no trico, mas ele acertou algum chute daquele jeito, Oscar? Nunca mais. Foi em dois jogos. Lá no Porto Alegre, nós ganhamos e ele errou pênalti. Saiu vaiado, saiu triste do jogo. Aí veio para cá e ele fez aquele gol fantasma lá. E foi na minha frente, eu falava para ele, como é que você acertou aquele gol lá, rapaz? Ele virou batendo. Meteu no peito e caixa. Aí eu levei o Baltazar lá para o Japão, para o meu time. Para o time que eu saí do Camarino e fui para o Quioto. Aí eu estava no Quioto e eu pedi a contratação dele. Ele já tinha acho que 35 anos. Aí os caras falavam para ele, pô, mas os caras têm 35 anos, você vai contratar? Eu falei, pode contratar, não tem problema. O cara vai me dar os gols que eu preciso. Olha, e aí eu falava para o meu auxiliar, o Baltazar não tem jeito, cara. Ele não sobe nada de cabeça. Tem um medo de cabeça. Ah, do caramba. E fazia gol de cabeça, cara. Fez um monte, né? Não chuta nada com a perna esquerda. Fazia gol com a perna esquerda. Pô, e ele estava nesse jogo lá em Salvador, eu lembro assim, que foi um bom pardeio. Eu lembro do Eder batendo falta no meio de campo. O Baltazar é uma pessoa muito correta, muito homem, sabe? Ele teve um problema lá com a mulher dele no segundo ano. Que ela ficou grada e ela tinha que ficar deitada e tal. Então ele teve que ficar cuidando da mulher. E ele foi tão homem que ele foi no clube e falou, olha, como eu não vou poder jogar mais, não vou poder treinar, então você pode cortar meu contrato. Não precisa me pagar mais e eu vou ficar aqui cuidando da minha mulher e tal, entendeu? Não quis aproveitar do clube, não. Aconteceu, eu vou ficar aqui e vocês pagando. Não, vocês podem parar de pagar que eu não vou poder mais jogar. Bacana isso! Música 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 Amém.